Eu gosto particularmente deste espaço, e a Cristina também é da mesma opinião, quando abrimos o nosso consultório com várias especialidades, com vários especialistas, para esclarecermos as dúvidas das pessoas. Porque há muita coisa que realmente se diz acerca da nossa saúde, do nosso corpo humano, que é verdade, mas há outro, portanto, que se diz que é absolutamente mito, mentira. Ora, vamos à primeira questão. O orgasmo dá sono? Não sei. Posso perguntar para a minha esposa? Não sei. Talvez. Há quem diga que sim, mas eu como nunca experimentei sobre essas coisas, não posso dizer nada. Ele nunca experimentou sobre essas coisas. O senhor está virgem. Não é? Eu, doutor Fernando de Mesquita, eu tenho andado muito ensonado. Por acaso, até tenho andado com insónios, para ser sincero. O orgasmo dá sono? É frequente. Fernando de Mesquita é sexólico. É frequente mais nos homens do que nas mulheres, embora existam também mulheres que apresentam este tipo de sonolência. As mulheres são muito malucas. Então, têm orgasmos e estão ali todas as mitadas. As mulheres valorizam mais o aspecto verbal e emocional da coisa e gostam de falar depois disso. Mas é. Eu tenho tido imensos problemas com as mulheres com quem eu lido. Vá. Eu só posso brincar com ele, não é? Claro. Depois é que nestas especialidades já não há muita margem. Sim. Não, mas... Mas há alguma razão que explique porque é que o homem se sente mais... Há uma razão. Quando há o orgasmo, existe a libertação de determinadas hormonas, nomeadamente a oxitocina, que é a tal hormona do amor e que permite, de alguma forma, um tipo de relaxamento do corpo. Existe um desgaste. Porque isso sim é visível. Há um relaxamento, não é? Exatamente. Exatamente. O próprio orgasmo é a libertação de toda a atenção que se vê pela... É bom. É muito bom! Sim, claro. Mas a mim irrita-me porque aquilo são breves segundos. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Eu tenho... Não, agora estamos a falar abertamente e podemos dizer... Não se pode dizer isto. Eu não estou a dizer nem mais nela e todos nós sentimos isso. Aquilo é muito rápido. E tem toda a razão. E às vezes penso, por que é que isto não dura minutos? Tem toda a razão. Ah, não éramos capazes de não sobreviver. Nas mulheres o orgasmo é maior do que nos homens. Nas mulheres é entre uns 90 a 110 segundos, enquanto que nos homens são 30 segundos. No máximo. Portanto, até nisso elas ficam a ganhar. As mulheres têm quase dois minutos. Têm quase dois minutos de orgasmo. Agora, o importante também que o Luís está a dizer é o facto de nós valorizarmos... Eu não sei o Luís, eu só estou a pensar. Assim consigo exalir os meus pensamentos. De nós valorizarmos tanto o orgasmo, não é? Quando devíamos valorizar tudo o resto. Faz sentido realmente valorizarmos cada vez mais o resto. Exatamente. Porque o orgasmo são 30 segundos. O orgasmo é pouquíssimo. É talvez o... Estamos a falar dos preliminares. Estamos a falar dos preliminares e da própria relação de sexo. Sim, sim. Estamos a falar do afeto. Exatamente. O amor. Exatamente. Muito bem. Então vamos lá colocar no ar a pergunta que fizemos há coisa de alguns segundos. Mais segundos do que demora o orgasmo. O orgasmo dá sono? Outra coisa. O que dá a saber? Verdade? Sim. E vamos à próxima questão. Próxima dúvida. Próxima dúvida. Falar ao telemóvel prejudica o cérebro? Consta-se que sim. Terminados técnicos dizem que não. Técnicos americanos. O caso da própria... Desímen-se. Há tempos diziam que não. Os antigos sim. Os analógicos. Agora os digitais. Dizem que não. É sim. Pelo aquilo que eu tenho ouvido na televisão, dizem que sim. Agora, sinceramente, até hoje não tenho razão de queixa eu. Há quem diga que sim. Há quem diga que sim. Não sei, porque eu não utilizo muito. Sim, dizem que sim. Pelas radiações, dizem que sim. Eu julgo que sim, claro. Acho que não. As radiações provocam câncer? Há estudos que indicam esse facto. Acho que não. Penso que não. Falar muito ao telemóvel, acredito que sim, possa prejudicar. Eu penso que sim. Penso que sim. Acho que sim. Creio que não. Já ouvi dizer que sim. E é natural que as ondas tenham alguma influência. Pronto, mas a pessoa esquece-se enquanto isso não estiver provado. Vamos usando, não é? Penso que sim. E acho que dormir com o telemóvel ao lado, que é um hábito que já tenho parado com alguns jovens, acho que ainda prejudica mais. Os raios, aquilo... Há de sair alguma coisa que prejudica o raciocínio e cada vez mais. É que, entre contas, já fomos aqui comentando algumas destas respostas. Para responder a esta questão, temos o Dr. Carlos Vara Luís, neurocirurgião. Em que é que ficamos? Ficamos assim. Não está provado que faça mal. Não está provado ainda. Mas também não está provado que não faça mal. Pois. Portanto, faz lembrar o tabaco. Há uns anos o tabaco dizia-se que não fazia mal nenhum e hoje sabe-se os malefícios que ele faz. Seja como for, ali falaram em radiações, ali falaram em ondas, falaram em montes de coisas. E é assim. De que é que estamos a falar? Nós estamos a falar de radiações do género do raios-x, nem dos raios-gama, que fazem mal. Claro. São radiações ionizantes. Nós estamos a falar de radiofrequência do género dos micro-ondas. Os nossos telemóveis emitem radiações... Também se dizem muita coisa acerca do micro-ondas há uns anos, não é? Iguais aos do micro-ondas. E o micro-ondas o que é que faz? Aquece. Não faz mais nada. As radiações que este emite, a radiofrequência que emite, quase não chega a aquecer. E aquece porque mexe com as moléculas dos alimentos, não é? E hoje em dia os telemóveis que temos são muito diferentes os telemóveis que existiam há uns anos atrás. Sim. E emitiam com uma frequência muito mais alta. Aliás, eram enormes, eram os tijolos. Eram os tijolos, exatamente. E, portanto, estamos a falar disso. Por outro lado, a distância que nós estamos do ouvido também tem influência. Se vir as instruções do seu telemóvel, que é um iPhone, diz lá que deve estar afastado pelo menos 15 milímetros da sua cabeça. Está lá escrito num cantinho. Ah, nunca vi. Está. Não, não está escrito no telemóvel. Não é isso, mas nunca vi as instruções. Eu nunca leio as instruções. E eu, por acaso, até encosto lá o orelho. E o sítio onde há mais radiofrequência é no sítio onde está a antena. Portanto, devemos estar um bocadinho afastados. Se usarmos um auricular, se usarmos, falamos em alta voz, se mandarmos mensagens, não há problema nenhum. Alguém disse ali que a criança, há pessoas que dormem com o telemóvel lá. Não tem problema nenhum. Ah, eu durmo com ele na mesinha do que eu sei lá, até porque ele vai... É um despertador. É mesmo um despertador. Quer ouvir o meu despertar? Vamos embora. É muito discreto. É um parêntese. Nós temos tempo. Hoje estamos com muito tempo. Porque, não a sério, é uma coisa muito suave. Portanto, às seis horas da manhã, acontece sempre isto na minha casa. Um momento, um momento, um momento. Portanto, só um momento que eu vou aqui colocar. Porque eu acho que é muito suave. É assim que eu acordo, às seis horas. Por isso é que fica assim. Mas eu saio assim da cama. Pronto. Pronto. Ainda tenho cura? Não sei. Não é um caso fácil. Não é um caso fácil. Bom, continuando. O telemóvel ao pé de nós na mesa de cabeceira não tem problema nenhum. Porque ele está desligado. Ele só emite radiofrequência quando está ligado. Ele pode não estar desligado totalmente. Pode estar instantâneo. Não está. Não está emitido. Não está parado. Não está parado. Não está emitido. Há pessoas ali que disseram que quando se fala mais tempo ou menos tempo. Houve alguns estudos. E pessoas falaram ali em estudos que não sabem o que estão a dizer. Mas, enfim. Há nomeadamente uma da Organização Mundial de Saúde aqui há poucos anos atrás. Que fizeram, pegaram em pessoas com 50 minutos de telemóvel por dia e tentaram ver se havia alterações. E realmente, se fizeram um estudo em PET-Scan, que é um daqueles exames especiais para ver o cérebro, acontece que realmente o metabolismo do cérebro, isto é, a forma como o cérebro trabalha, o metabolismo do açúcar, da glucose, aumenta quando estamos com radiofrequência ao pé da nossa cabeça. Por outro lado, também sabemos que o nosso crânio é mais espesso que o crânio das crianças. O crânio das crianças é muito mais fininho, não é? O cérebro das crianças está em maturação, o passo que o nosso já está concluído. E, portanto, o que é que acontece? É provável que nas crianças possa ter mais efeitos do que possa ter no adulto. Mas nada está provado. Nem que faz mal, nem que não faz mal. Eu tenho sempre alguma relutância em... Fugindo do nosso assunto, aqui há uns anos, a Secretaria de Estado da Agricultura americana pagava a Hollywood para que os atores fumassem. Exatamente. Era bonito, os atores fumassem, as viés fumassem. Há sempre muitos interesses em jogo que podem entrar em linha de conta quando se fazem os estudos. Há muitos estudos, há muita coisa, independentes, muitos independentes, outros não serão. Mas o que é facto é que não está nada provado. E talvez a prova maior seja que eu, como neurocirurgião, ou outros, o número de tumores cerebrais não aumentou pelo uso do telemóvel. Portanto, isso é um dado indireto que tem a importância. Sim, isso é um dado importante para ser aqui refleto. Agora, seja como for, acho que há recomendações que devem ser feitas. O telemóvel um pouquinho afastado da cabeça, falámos com o auricular, falámos em alta voz. Não usar tanto como usamos, sem razão nenhuma, a maior parte das vezes. E, portanto, acho que alguns cuidados não custam nada. Verdadeira dependência é aquilo que sentimos do telemóvel. Porque há uns anos nós não usávamos telemóvel e a nossa vida decorria e quando nos queriam contactar, contactávamos, não é? Ou num emprego ou em casa. E agora não. Eu estive uma semana, perdi o outro. Estive uma semana sentindo-me perdido. Ninguém falava comigo. Sentimos sozinhos. Já agora, para terminar, cada vez usamos menos o telefone fixo. Usamos mais o telefone fixo. Sim, eu não uso de casa, praticamente. O telefone fixo não emite qualquer radiação. Pois é. Ora, vamos então colocar a cheio no seu televisor a pergunta que fizemos há pouco. Falar ao telemóvel prejudica o cérebro? A resposta é... É mito. É mito, mas estamos aqui, salvaguardamos aqui algumas questões. Próxima questão. Tem a ver com os olhos, acho eu. Os cegos ouvem melhor? Ouvem. Ouvem. Tem mais percepção da... Como não tem esse tato da visão, não o tem, então reflete-se mais na audição. Acredito que sim, que tenho os outros sentidos mais aparados, como não tem a visão, acredito que tenho os outros sentidos mais aparados. Os cegos têm outros sentidos mais desenvolvidos, por isso acredito que sim. Conforme. É quase, eu julgo que sim. É possível que sim, porque como são cegos, os outros sentidos são mais agudos, agudizam os outros sentidos. Sim, senhor. Derivado à falta de vista, tem a audição mais apurada, a nível de concentração principalmente. Portanto, eles têm que se concentrar mais na audição, visto que não vêem, como não vêem, através da audição é que eles se sintonizam melhor, onde é que estão, com quem é que estão e essas coisas todas. Portanto, concentrando-se mais na audição, acabam por apurar mais a audição para substituir a falta da visão. Eu acho que sim, acho que sim, que apuram mais a sensibilidade de ouvir. Talvez tenham outro sentido, como não têm a visão, pode ser sentido. Sim, têm os sentidos mais apurados. O facto de serem privados de um dos sentidos aguça geralmente os outros, é verdade? Sim, ouvem melhores. Têm mais apurado, porque dão mais atenção, se calhar, a isso, do que à visão, porque não têm a visão, não é? Esta é para si, doutor Armando Garcia, ou fotomologista? Uma pergunta muito interessante e eu estava muito curioso em relação às respostas, não sei se deram conta, as respostas foram unânimes. Todas as pessoas têm a ser bem. Na falta de um sentido a pôr uns aos outros, a ideia é esta. Mas não é assim tão simples. Não? Não é tão básico. Se infelizmente nós ficássemos cegos, talvez não o íamos a ouvir melhor. E qual é que é a diferença? Porque há cegos e cegos. Há os cegos de nascença ou que ficaram cegos muito cedo, e aqui está talvez a chave da questão da resposta a esta questão, e as pessoas ficaram cegas mais tarde. Isto porquê? Porque a visão e a audição, que são os sentidos ou as funções superiores aqui em causa, são funções que estão sediadas no cérebro. Portanto, nós não vemos porque os olhos veem, os olhos são os receptores apenas, e enviam essa informação ao cérebro. Eu trouxe até aqui um esquema mais uma vez, se puderem mostrar, em que o nosso cérebro, isto é um pouquinho mais complexo que isto, mas o nosso cérebro tem determinadas áreas que se responsabilizam por receber a informação. No caso da visão, os centros visuais do cérebro estão aqui na parte posterior, na parte de trás do cérebro, no córtex occipital. E o que é que acontece? A criança, o bebé ou o recém-nascido, não nasce com as funções desenvolvidas. As funções vão se desenvolver à medida que temos estímulos. Ou seja, se nós taparmos um olho a uma criança, esse olho, durante três meses, seis meses, vai deixar de ver. Contudo, olhamos para o olho e o olho é um olho normal. Portanto, há um desenvolvimento do cérebro em relação às funções que são estimuladas. O que é que acontece nos cegos de nascença, onde os cegos ficaram cegos, nos estudos que têm mostrado, até os dois anos de idade? O cérebro ainda tem uma certa plasticidade. E o que é que vai acontecer? Como este córtex visual não recebe informação, o cérebro vai como que recrutar neurónios, áreas, circuitos neuronais, que eram atribuídos à visão, para os imputar a outras funções. E a mais próxima é a audição. Então, os cegos, realmente, de nascença, ou que ficaram cegos muito cedo, têm estudos, têm mostrado, estudos têm interesses económicos, têm mostrado que eles têm a capacidade de se orientar melhor por estímulos auditivos. Eles percebem melhor de onde é que vem o som e orientam-se melhor. E esses estudos foram feitos entre pessoas que cegaram já em adultos, pessoas que tinham visão e iam fazer um estudo tapando, ocluindo a visão, e cegos de nascença. E, realmente, os cegos de nascença orientavam-se melhor e ouviam melhor os estudos. Portanto, é verdade, mas a base científica disto tem a ver com a forma como o cérebro reorganiza tudo e reorganiza a plasticidade do cérebro. Neste momento, somos invadidos por um cheiro maravilhoso de bolos que estão no forno, não é? Esta informação foi transmitida ao cérebro. Exatamente, e foi percebida. E o interessante é a plasticidade do cérebro. E ainda há muito por descobrir acerca do cérebro, não é? E eu estou aqui a meter-me em assuntos também da neurologia, mas o cérebro tem plasticidade, não é só ali um órgão estático que recebe informação, não. Ele vai se adaptando em relação à informação que recebe. E então, em criança, esta plasticidade é muito maior. Então, a resposta é correta. Então vamos lá ver a pergunta. Portanto, os cegos ouvem melhor. A resposta é... Estamos a falar de cegos de nascença. A resposta é verdade, sim. Vamos à próxima questão, para a nossa nutricionista. Deixar de fumar engorda? Dizem que engorda e eu não engordei porque trabalhei sempre com a Finco e também fumei muito de princípio. Mas agora estou normal. Um bocadinho. Engorda. Ou deixar de fumar. Eu sou fumador. Engorda só por uma razão. É que uma grande parte das pessoas que deixam fumar, começam a beber. Isso mesmo, há qualquer coisa que tem que compensar, que lhes vai compensar o tabaco. Sim. Porque tenho exemplo lá em casa. Eu penso que sim. Penso que engorda. Não necessariamente. Sim, deixar de fumar engorda. Não. Depende da pessoa, da alimentação. Depende da pessoa. Nunca fumei. Não sei. Muito. Muito engorda, sim. Não sei. Não sei. Também não sou fumador. Não sei. Eu acho que não. Pelo menos passei por essa experiência e não tem diferença. O que engorda é o aumento do apetite da pessoa. Aliás, dizem não. Eu já passei por essa experiência e acho que realmente é verdade. Eu pessoalmente acho que é verdade. A falta do cigarro faz com que a pessoa sinta vontade de comer para substituir o cigarro. Há quem julgue isso, mas eu acho que não. Sim. Porque a pessoa tem tendência, como não está entretida, vai comendo para não pensar no vício. Engorda. Pelo menos tenho visto algumas pessoas e ainda agora tenho um caso de uma colega nossa que também já engordou, deixou a fumar e notou-se. Mas acho que é mais saudável estar um bocadinho mais forte do que continuar a fumar. Porque assim morre mais cedo e assim mesmo mais gordinha pode viver mais uns aninhos. Inês Gilforte é nutricionista. Então o tabaco é inibidor do apetite? É. Ah. Infelizmente tem um... É enorexinogénico. Tem um efeito enorexinogénico. Portanto, nós quando... Há várias coisas que o tabaco faz que ajudam que não engordemos. É que quando deixamos de fumar, engordamos. Passamos a ter mais apetite. Sim, aquilo que está descrito é que nos primeiros 4 a 11 meses é a altura em que se ganha mais peso. Porquê? Primeiro, passamos a comer mais, porque há uma libertação do neuropéptico Y, que quando nós fumamos é inibido. Isto acaba tudo ali, ele pensa tudo ali. É tudo, a culpa é dele. Acaba tudo no cérebro, ele pensa tudo lá. Depois temos um efeito metabólico, em que aquilo que acontece em 3, nos primeiros 30 minutos, após a pessoa fumar um cigarro, o nosso metabolismo aumenta 3%, o nosso metabolismo basal, portanto temos um... O nosso próprio organismo acaba por queimar mais calorias do que aquilo que queima quando não se fuma, e depois temos o próprio efeito, como as pessoas dizem ali, da ansiedade, não é? Mais ansiosos comemos mais. Exatamente. E depois há aquela contrariedade, a pessoa que quer ir buscar qualquer coisa, não quer ir buscar o cigarro, vai buscar... Para compensar com comida, não é? E normalmente o que é que as pessoas vão buscar? Vão buscar chocolates, vão buscar arrobaçados com açúcar, vão buscar toda uma série de compostos, normalmente ricos em açúcar, que vão ajudar a compensar a ansiedade. Aqui o que é que eu acho que é importante defender é, a pessoa deixa de fumar, portanto tem maior potência para ganhar algum peso. Isso está descrito e todos nós vemos, porque quase todos nós conhecemos alguém que deixou de fumar e ganhou 10, 15, 20 quilos. Eu conheço uma pessoa que deixou de fumar, ganhou peso e para voltar a ter o peso que tinha, voltou a fumar, o que eu acho que é uma perfeita tonteria. Exatamente. O que é que nós podemos fazer? Se estamos a fazer um esforço para nos tornarmos mais saudáveis, ou para estarmos melhor, ou para nos sentirmos melhor, fazemos um bom plano alimentar, por um lado, e por outro lado fazemos exercício físico, que ajuda a compensar. Muito bem, então há a questão de se deixar de fumar engorda, pois a resposta é mesmo verdade. E vamos à próxima questão, próxima dúvida. Beber álcool pode destruir os neurónios? Meu Deus! Não, é só o filme, não é? É sim. Nós ouvimos muita coisa na televisão, inclusive comentários médicos a dizer que sim. Agora não sei se realmente é verdade ou não, mas pelo menos já ouvi dizer que sim. Agora, sinceramente não tenho conhecimentos científicos suficientes para afirmar uma coisa dessas. Também acho que sim. Se forem em demasia... Olha, isso eu penso que sim. Penso que pode. Pelo menos pessoas, principalmente, sejam mais nervosas, é muito natural que afete. Creio que não. Pode, se forem em excesso. Pode destruir-se este senhor. Sim. Sim. Sim, sem dúvida. Claro. Isso tem mais que evidente. E acho que cada vez a juventude, com os 15 anos, a partir dos 15 anos, se nota muito mais jovens a beber nesta idade já do que antigamente o fariam. E acho que isso prejudica cada vez mais a juventude. Claro que sim. Muito. Porque brinca com tudo o que se possa ter no cérebro. Que eu tenha conhecimento, não. A mim nunca me aconteceu, não sei. Não sei. Sim. Meira, álcool pode destruir os neurónios. Não, acho que não. Os neurónios afogam-se. No álcool. No álcool. Pode? O que é que são neurónios? Antes de bem, nada. Pode haver pessoas que não sabem o que são neurónios. Neurónios são as células nervosas. Nós nascemos com um número de células nervosas que, eventualmente, até podem aumentar com o tempo, mas, basicamente, mantemos o mesmo número, em termos gerais. Ao longo da vida? Ao longo da vida. Claro que houve um envelhecimento, elas vão morrendo naturalmente. É um fenómeno que se chama apoptose, que é a morte natural das células, mas morres da cabeça, morres do coração, morres dos lábios, morres da pele, morrem todos. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas a pergunta tem que ser bem definida, isto é, o álcool mata os neurónios, mas qual álcool? O álcool em excesso, ou o álcool social, ou o álcool que bemos às refeições? Necessariamente estamos a falar de um álcool em excesso, não é? Não é do copo de vinho que se bebe socialmente às refeições. Isto também é uma coisa interessante, que se dizia que bebendo socialmente às refeições e acompanhando a comida, poderia até fazer bem ao cérebro até o estimular. Sim, sobretudo o vinho tinto. Sobretudo o vinho tinto. Mas ao cérebro não, ele pode fazer bem à circulação, pode fazer bem ao coração, mas ao cérebro ele não faz nem bem nem mal. Acho que se deve beber, quem gosta deve beber à refeição, não tem nada com isso. Sim, mas é um copo. Mas é um copo. E é um copo normal, não é? É um copo que se beija. Agora a questão é, beber em excesso faz mal. Parece que não mata neurônios, parece que não mata as células. O que parece que ele faz, ou melhor, o que está provado que ele faz, é alterar a ligação entre as células. Isto é, as células nervosas são células muito especiais, que comunicam umas com as outras, e essas comunicações vão-se perdendo. E portanto, se perder comunicação entre as células é quase o mesmo do que morrer em neurônios. Mas também não podemos esquecer que o álcool não faz só mal ao cérebro, o álcool faz mal em excesso a tudo. Faz mal ao fígado, faz mal à circulação, faz mal a tudo. E faz, por exemplo, quando nós bebemos muito e bebemos em excesso, por exemplo, a absorção de vitamina B1, que é uma vitamina importantíssima para o metabolismo cerebral, não se faz, não se faz, não é absorvida. E depois isso vai dar problemas cerebrais, que dá uma doença que se chama, tem um palavrão esquisito, doença da Wernicke-Korsakoff, que dá uma demência. E as pessoas podem ficar dementes. E vemos alcoólicos crónicos ao fim de alguns anos, não é? E relativamente novos ficarem dementes. Portanto, o álcool faz mal ao cérebro, diretamente porque altera a ligação entre as células nervosas, entre os neurónios, e portanto as comunicações não se estabelecem. E por outro lado, faz mal ao cérebro, porque faz mal a uma série de órgãos que, direta ou indiretamente, vão influenciar o funcionamento cerebral, não é? Então podíamos quase que refazer ou reformular esta pergunta. O álcool, beber álcool pode destruir, pode fazer mal ao cérebro. Vamos à resposta. Se bem que tenha sido esta a pergunta, é verdade. Próxima questão muito interessante para o doutor Fernandes. Acho que tinha que ser. Uma mulher pode ser alérgica ao esperma do companheiro? Não sei, não sei. Pode ser, senhora. Também não conheço essa situação, desconheço, mas penso que não. Não sei, não faço a mínima ideia. Não tenho ideia nenhuma, penso que não, mas não sei. Sobre isso não sei. Se pode ser alérgica, pode. Pode. Penso que não. Eu acho que não, mas de qualquer maneira há tantas alergias no mundo. Não sei, não tenho conhecimento sobre isso. Não sei. Acho que não, não tenho conhecimento, não. Pode. Também não sei responder. Não, creio que não. Acho pouco provável. Eu acho pouco provável. Pode haver alérgica. Pode haver alergia ao esperma? São casos raros. 2 a 3% de mulheres têm esta situação. Mas que tipo de alergia? Pode, por exemplo, ficar com os órgãos genitais irritados. Pode ter... Borbilhagem. Não só nos órgãos genitais, mas também no corpo todo. Pode acontecer um caso mais grave que é a infertilidade. Ou seja, o próprio organismo dela rejeitar... Os espermatozoides pode... Desculpa lá que eu agora perdi-me dos espermatozoides. Pode dar origem a casos de infertilidade. Existem casos, situações de infertilidade que não são conhecidas as causas e algumas delas podem-se ver aí este caso. De... De alergia ou... São casos muito pouco frequentes. 2%? São 2 a 3%. Como é que as pessoas podem testar se realmente são alérgicas ou não a esta situação? Através do uso do preservativo, não é? Se tiverem relações e não houver... Mas também há quem seja alérgico ao latex. Ao latex, sim. Mas aqui estamos a falar em relação ao esperma. Ao esperma. Está lá. Vamos todos testar hoje. Como é que é que se testam? Se tiverem relações sem ter... Com o preservativo e se não tiver qualquer tipo de reação, não são alérgicas. Eu adoro estas perguntas. Vamos ver então a pergunta. Uma vez mais, a mulher pode ser alérgica ao esperma do companheiro? Pois então, pode. Verdade. E agora? Também pode trocar de companheiro. Ah, cá está. A solução dada pela nutricionista, pode trocar sempre de companheiro. Troca a dieta. Está na maneira de combater a alergia. Vamos à próxima questão. Tudo tem nada a ver com isto. Homens e mulheres têm visões diferentes? Não sei, não sou mulher. Tem. É verdade. Homens e mulheres têm uma visão diferente. Ai, agora é que você me tramou. Eu acho que não. Acho que sim. Absolutamente. Sim. Tem. Sim. Sim. Com certeza. Não sei. Sim, sem dúvida. Acho que não. Tem, tem. Bastante. Sim, a maneira como me transportam para o cérebro deve ser diferente. É, acho que sim. Eu acho esta questão verdadeiramente muito interessante. É, muito interessante. E as respostas, muito interessante. Estava à espera que todos dissessem que não. Todos, que não. Mas há que dizer que pessoas dizem sim, sim. A maioria das pessoas disseram que sim. O que é a perceção de que a visão realmente é algo mais elaborado do que aquele teste que nós fazemos. E que é preciso fazer, que é sentar e ver se está a ver a letra A, ou se está a ver a letra B ou a C. e vamos reduzindo o tamanho da letra. Isso é a cuidado visual pura. Referindo a essa cuidado visual pura, não há diferenças. Não podemos dizer, ah, o homem vai ver melhor aquela letra e a mulher vai ver pior. Isso não é verdade. Agora, a visão é um sentido, é uma função superior que depois é elaborada. A nossa visão é muito mais do que reconhecer letras. Tem a ver com a perceção do espaço, tem a ver com a forma como percebemos as coisas, se vemos melhor umas coisas que outras. E essa questão colocou-se. Será que é diferente? E inicialmente a ideia era que não havia diferença. Se nós, realmente foi surpreendente as respostas. Surpreenderam-me e estão corretas as respostas. Ah, então é diferente. É diferente, é diferente. A forma, os estudos, não só oftalmológicos, mas também do foro relacionado com a visão psicológica, da forma como as mulheres veem e como os homens veem, como esta função é elaborada no cérebro, realmente mostrou diferenças. Há um estudo feito no Canadá que mostrou isso. E as diferenças eram basicamente, eles chegaram à conclusão que a mulher tem melhor perceção visual das cores, é interessante. O homem tem melhor perceção visual dos detalhes, dos objetos em movimento. E isso explicaria, tinha explicações a nível ancestral, porque no desenvolvimento da função cerebral, é importante a influência de alguns hormônios sexuais, normalmente o androgênio. E o androgênio tem receptores no cérebro, e quando se estava a desenvolver o cérebro, isso poderia explicar porque é que a função visual era diferente. E nesse estudo, está descoberta a resposta porque é que a esposa diz ao marido, vai ali ao frigorífico buscar isto e aquilo, e ele nunca vê nada. Abre a porta e fica, porque a sua visão periférica é uma visão inferior e a mulher encontra logo um produto que quer ver. Portanto, isso é verdade, realmente há diferenças e elas radicam nesses aspectos. O homem tem mais perceção, melhor perceção visual dos detalhes e dos objetos em movimento e a mulher melhor perceção das cores e espacial. Portanto, é diferente porque o tratamento da informação visual a nível do cérebro depende do cérebro. E como depende do cérebro, o cérebro do homem e da mulher é diferente, tem estímulos diferentes. Então vamos lá à pergunta de novo. Aliás, é curioso porque hoje temos poucos mitos. Muitas verdades, quase absolutas. Portanto, homens e mulheres têm visões diferentes? A resposta é sim, é verdade. E passemos já para a outra questão que tem a ver com os grelhados, os churrascos. Coisa boa. É bom. Os grelhados de churrasco fazem mal? Não, acho que não. Acho que são mais saudáveis do que os grelhados elétricos. Se realmente o carvão não tiver bastante bem queimado, é muito natural que aquele gás do carvão se realmente se introduza nos alimentos e que provoque-se um mal-estar. Creio que não com moderação. Comendo pouco, não devem fazer mal, não. Se forem a carvão, podem fazer mal. Eu julgo que não, mas depende dos organismos. Tenho ouvido dizer que sim, mas não tenho a certeza. Acho que sim. Tem a ver com o carbono que fica nos alimentos, sim. O carvão emite determinados gases nocivos. Mas dentro do grelhado e do frito, então, o grelhado. Eu penso que não. Eu adoro grelhados de churrasco. Se for com muita gordura, muita manteiga, talvez faça. Ah, se fazem, eu não sei. Eu adoro. Acho que não. Não, acho que não. Não fazem mal nenhum. Depende. Portanto, o carvão tem que estar bastante ardido para não saírem impurezas que prejudicam o organismo. Segundo me consta, também, não sou muito perita, muito profunda nessa área, mas acho que sim. Tem que estar bastante ardido. Não pode estar tão aceso, senão prejudica a saúde. Penso que não. Mas se estiver muito queimado, dizem que também o carbono também faz mal e pronto, o próprio queimado. Ora, muito bem, estamos a falar concretamente do churrasco com carvão. Sim. É prejudicial? Infelizmente, é se for mal feito. E o que se passa é que a maior parte das vezes é mal feito. Ou seja, quando nós temos o queimadinho, isto porquê? Por dois ou três motivos. Em primeiro lugar, todos os alimentos, quando são sujeitos a temperaturas, à alteração das moléculas, sejam elas quais forem. Em primeiro lugar, no caso do carvão, há a alteração da gordura da própria carne, mais da carne do que do peixe. Depois, em contacto com o ar ou com o fumo das brasas, forma-se um complexo que são os hidrocarbonetos chíclicos. E são esses hidrocarbonetos que, em excesso, ou seja, quando estão naquele processo de queimado, podem provocar cancro. Pois, estamos a falar de algo que é cancerismo. Exatamente, podem chegar ao recorde do cólon, recorde do estômago. Estamos a falar também de pessoas que consomem muito churrasco, desta forma, não é? Sim, mas há muitas pessoas que consomem churrasco quase diariamente. Há muita gente hoje em dia, hoje em dia, eu estava a ler um artigo sobre frangos, não tem muito a ver, e a quantidade de frangos que são vendidos para as churrascarias, que é uma coisa brutal. Mas, por exemplo, esse frango de churrasco que se compra na churrascaria, se retirarmos a pele e só comermos a parte de dentro, não há... A pele está toda ela tostadinha e é muito saborosa. Exatamente, mas a pele, como nós sabemos, faz mal por vários motivos. Exatamente, nomeadamente, concentração ali, maior teor de gordura. De gorduras saturadas. Portanto, se tiramos a pele carbonizada, porque é disso que estamos a falar... Exatamente. A pele carbonizada... Já vamos retirar a parte que é maléfica, mas se for fazer um piano de porco, umas bifanas, que muitas vezes está extremamente queimado e sabe mesmo a carvão, aí já temos o problema... Mas podemos fazer um churrasco de vez em quando. Podemos, claro. Isso é como em tudo. Se fizermos uma vez por outra, não há qualquer problema. Como em tudo, tudo, tudo? Quase tudo. Ah. Quase tudo. Estamos lá à pergunta, portanto. Vamos à pergunta sobre o churrasco. Os grelhados de churrasco, estamos a falar de churrasco com carvão, fazem mal? Pois a resposta é sim, fazem mesmo mal. Próxima questão. Se tiver um AVC e ficar paralisado do lado esquerdo, qual o lado do cérebro que foi afetado? Olha, isso sinceramente, não sei se será o esquerdo ou será o direito. Não estou bem deficiente nisso. O lado esquerdo? Só que ficou paralisado? Dessa parte esquerda, não? Direito. O direito. O direito. Sim, penso que é o direito. Se a minha é no direito, acho que é o Gondorio, não é? O do lado direito é do movimento, paralisa o lado esquerdo, acho que é. Não tenho a certeza. Se ficar afetado do lado esquerdo, esquerdo. Todo. Porque quando não há AVC é na cabeça toda, não é? Não, quer dizer, pois tem os lados do direito e o esquerdo. Não sei essa, não sei. Deve ser do lado esquerdo, não. Não sei. Do lado esquerdo, o direito. Penso eu, sim. Normalmente acho que cruza, portanto esquerdo, direito, direito, esquerdo. Penso que é do lado direito, sim. O lado direito, não. O direito, não é? Pá, sim, o lado direito. O lado direito do cérebro controla a parte esquerda do corpo. Ora bem, Sr. Doutor, portanto, a pergunta é esta. Se tiver um AVC a ficar paralisado do lado esquerdo, qual o lado do cérebro que foi afetado? Eu não respondo já. Eu fiquei surpreendido com estas respostas. Ai, a fazer-se caro! Eu fiquei surpreendido com estas respostas, porque pensei que a resposta era óbvia. Pensei que toda a gente sabia que o cérebro controla o lado direito, controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Isto é, as informações são sempre cruzadas, como um rapaz que estava ali definiu bem. Mas fiquei desagradavelmente surpreendido por ver que 80% das pessoas não sabe que o nosso cérebro controla ao contrário. O cérebro tem dois hemisférios, direito e esquerdo. O lado direito controla o lado esquerdo. Ponto final, o lado esquerdo controla o lado direito. Ponto final. Quando há um AVC ou quando há um tumor cerebral ou quando há algo que afeta a parte motora do cérebro, porque o cérebro não é só a parte motora, o cérebro é também visão, como o Armando disse, é também audição, é sempre o lado contrário que está. Agora, eu até pensei que as pessoas iam para outra questão, que é, quando nós ficamos após um AVC com o lado direito paralisado, geralmente não falamos. E quando é ao contrário falamos, e porquê? Porque o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, o cérebro geralmente, em uma esmagadora maioria das pessoas, é o hemisfério dominante. E, portanto, controla o nosso lado direito, que é o mais importante para nós, porque trabalhamos a maior parte das pessoas com a mão direita. E controla a fala também. E controla a fala também. E, portanto, é terrível ficarmos sem o nosso braço, o nosso membro superior principal, que nos faz escrever, que nos faz comer, que nos faz tudo, e ficarmos sem falar. É terrível para o próprio, obviamente, e para todos que gostam dele e cuidam dele. E, portanto, eu gostava que ficasse realmente bem claro que havia a cruzada. Havia a cruzada. Também esta é que é a sua extremidade. Não, mas esta é básica, percebe? Esta é básica. Pronto. Esta é básica. Então, pronto, o lado afetado, neste caso, é o lado direito. Vamos à próxima questão, que tem a ver com sexualidade e com senhora já com alguma idade. Agora já eu percebo. A satisfação sexual feminina aumenta com a idade? Eu penso que sim. Bastante. Não. Diminuo sim. Aumenta? Sim. A feminina? Eu acho que não. Eu... Talvez. Para apontar a pessoa errada, não faço a mínima ideia. Tenho a impressão que não. Mas eu acho que se mantém, mais ou menos. Depende da constituição da pessoa. Depende muito da pessoa, não é? Eu acho que sim. Experiência própria. Dá mais confiança. Porque o problema da gravidez é sempre o que afeta mais a mulher, não é? É isso sempre. Depois já é mais fácil. Sim. A libido nas mulheres acho que aumenta com a santa idade. Não. Diminui? Sim, diminui. Depende, olha, depende do casamento, depende das relações, não é? Acho que sim. Pode aumentar, quer dizer, se vai aumentar. São diferentes formas. Eu acho que em cada idade é vivido de forma diferente. E a experiência também, não é? Portanto, à medida que a pessoa vai ficando mais crescida, vai tendo mais experiência, vai aprendendo a explorar o corpo e outras zonas e outras várias formas de sexualidade. Portanto, pode aumentar, sim. A pergunta é muito clara. A satisfação sexual feminina aumenta com a idade? Existe um estudo que diz que sim. Por isso é que as minhas colegas aqui no estúdio são tão satisfeitas e apresentam-se aqui tão satisfeitas de mim. Agora, a questão é, o que é que é a variável de satisfação sexual? Porque isso é uma variável muito subjetiva. Pois. Eu posso me sentir satisfeito sexualmente e ter uma vida sexual menos regular que outra pessoa que não se sente satisfeita sexualmente tenha, não é? Aliás, o facto de satisfação sexual pode nem sequer implicar atividade sexual. Pode ser sentir-se satisfeito sexualmente se tiver a componente da intimidade, de partilha com o parceiro ou com a parceira, dos mentes íntimos, sem haver propriamente sexo. Num estudo que foi feito com 806 mulheres, com uma média de idade de aproximadamente 67 anos, verificou-se que as mulheres até aos 55 anos e as mulheres com mais de 80 foram aquelas que apresentaram maiores níveis de satisfação sexual. Com mais de 80? Exatamente. À esperança, minhas senhoras! Com mais de 80? Exatamente. Ou seja, aliás, os níveis de satisfação sexual maiores foram nas mulheres com mais de 80. Mas é que temos que ir buscar aquela questão da intimidade e da partilha com o parceiro. Muito provavelmente elas, possivelmente, fazem uma vez por ano e aquilo é o máximo. Ou então até o toque e a carícia pode ser considerado... Ai meu Deus! Ai meu Deus! Que castro! Pode ser considerado satisfação sexual. A minha mãe, é verdade, posso dizer isto? Lembra-se aquela anedota? A minha mãe andou dois dias zangada comigo. Eu não posso dizer ai meu Deus, ai meu Deus com este... Sim, com esta euforia toda. Eu estava... Estava trabalhando no dia de Natal. Exatamente, só no dia de Natal. Pronto, mas é importante que se saiba isso. E a questão da satisfação sexual não é o sexo propriamente dito. Em quase todas elas existiu diminuição do desejo, mas mesmo as de 80 conseguiram ter excitação e orgasmo. Eu vou... Muito bem. Eu vou... Portanto, vamos lá à pergunta. A pergunta tem a ver com a satisfação sexual feminina. Se aumenta com a idade? Pois, sim, aumenta. E então aos 80? Minhas senhoras! É sempre a abrir. Pega eles. Você é fresca. Vou passar aí para aquele lado. Mas também daquele lado não fico nada bem. Portanto, as pontas estão sempre assim. Ora, muito bem. Vamos... Tudo é mau quando se está a falar de sexualidade. Pois tudo tem um segundo sentido. Vamos à próxima questão. Mas eu vou pedir para saltarmos a dos diabéticos e dos diabéticos. Porque da diabetes e dos diabéticos fica para a próxima vez. Porque há aqui uma questão muito interessante para a nossa convidada nutricionista. Vamos à última questão. As delícias do mar são verdadeiro marisco? Eu acho que não. Não, só em ciência. São boas, mas só em ciência. Não, é um composto. Penso que sim. São. São. Não. As delícias. Acho que não. Não. Não é marisco. Não, acho que não. É uma espécie de marisco talvez fabricado. Acho que não é um verdadeiro marisco. Embora não seja apreciadora de marisco. Mas penso que não. Não. Não sei. Não faço ideia. Talvez sim, não. Não. Acho que ali há um... É um preparado. Estão preparadas. Ora, muito bem. Vamos lá saber se as delícias do mar são marisco. Não. São tudo menos marisco. Tudo menos marisco. Os delícias do mar basicamente é um produto... Eu devo dizer que me irrita muito quando vou a algum restaurante e vejo arroz de marisco e vem ao lado do delícias do mar. Não como. É uma coisa horrorosa. Basicamente os delícias do mar são um produto com origem no Japão chamado surimi. E que é aproveitamento de tudo aquilo que é o resto da indústria pesqueira. E depois é prensado. Exatamente. Prensado. Leva uma farinha. Por isso é que as pessoas que fazem dietas hiperprotecas... Eu não percebo porquê... Há pessoas que comem aquilo assim. Exatamente. Delícias do mar assim. Porque aquilo tem hidratos de carbono, tem farinha. Olha a reação das pessoas. E depois por cima leva aquele fantástico corante a imitar uma lagosta. Sim, sim. Porcentes. Há pessoas dizerem, não, não, lombinhos de caranguejo. Daí a essência. E de lagosta. E de lagosta. É lagosta. É lagosta. Também já vi lombinhos de lagosta à venda num restaurante por 5 euros. Abaixo a delícias do mar. E a quem a apoiar. É verdade. Não, é porque não é nada. Aquilo não é nada. Aquilo é um... No fundo... São restos. São restos. Pronto. Pronto, minhas senhores. Estavam convencidas que estavam a comer marisco? Ora, muito bem. Então vamos à pergunta. As delícias do mar são um verdadeiro marisco? Não. É um verdadeiro mito. É um mito. Uma salva de palmas para os nossos especialistas que vão voltar em breve.